Se tem uma coisa que todo mundo pergunta e pede, é uma comprovação científica de que o livro de Urante, as informações que tem nele são verídicas. Ah, mas por que fala de ET, fala de alienígena, ah, que quem entregou foram seres celestiais, será que isso é verdade mesmo? Já que vocês querem comprovação científica, tem várias, mas aí eu tô agora editando o vídeo que eu vou colocar no ar amanhã, a gente passa por detalhes no livro de Urante, que é tipo assim, é uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia, que você imagina, ah, o cientista já descobriu isso aí, isso aí já foi desde, sei lá, desde 1500 já foi descoberto. Mas aí eu fiquei numa dúvida, quando eu tava passando sobre a explanação da vida vegetal na Terra, tava me dizendo que aqui no livro de Urante, que foi, o livro de Urante nos foi entregue em 1940. Foi quando eu li, nessa parte que eu tô lendo aqui, que eu tô fazendo a edição, sobre uma floresta na Groenlândia, pô, eu comecei a procurar, eu fiquei mal, eu maldei a coisa, vamos procurar pra ver se os cientistas já descobriram isso? E eles descobriram só aqui em 2007. Acompanha comigo aqui, por favor. Vamos lá, vamos acompanhar aqui comigo. Olha só, DNA, isso aqui é uma informação da UOL, ó, Folha de São Paulo. Isso aqui é um texto da Folha de São Paulo, né, vocês tão vendo aqui em cima, ó, Folha da UOL. DNA mais velho do mundo revela florestas no Ártico. Amostras extraídas da Groenlândia tem até 900 mil anos, diz Estudo Internacional. Pesquisa sugere que a calota polar da região é estável e condiz teoria que a ilha passou por degelo 25 mil anos atrás. Isso aqui é como seria, né, como seria a Groenlândia se fosse coberta por florestas. As amostras de DNA mais velha do mundo, obtidas em capa de gelo 2 quilômetros de espessura, revelam um mundo perdido de florestas animais, que um dia prosperaram na Groenlândia antes que a ilha virasse deserto frio. Aqui tem várias informações, dizendo aqui, ó, o DNA com 450 mil a 900 mil anos de idade. O trabalho publicado na revista Science descreve o DNA mais antigo e extraído de uma amostra material biológico. Nós mostramos pela primeira vez que o sul da Groenlândia já foi muito diferente da Groenlândia que conhecemos hoje, afirmou aqui o cara que descobriu isso. Legal, mas o livro de Urântia já falava que a Groenlândia tinha florestas? Vamos confirmar comigo? Volta pra cá. Vamos lá, aqui, ó. Livro de Urântia. Isso aqui, ó, é na página 679. O texto é esse aqui, ó. O estágio da grande emergência da vida, o período da vida vegetal na Terra, a idade dos peixes. Esse texto aqui, esse vídeo aqui, vai ao ar amanhã, ok? Amanhã às 18 horas da tarde. Da noite já, né? Vamos ler aqui embaixo comigo? Olha aqui, ó, nesse trecho aqui. A Terra está sendo rapidamente tomada pelas novas ordens de vegetação terrestre. Isso aqui, olha, há 250 milhões de anos atrás. Esse texto aqui, essa situação. Até então, poucas plantas haviam de que cresciam na terra seca. Elas apenas cresciam nas proximidades da água. Agora, de súbito, a prolífera família dos fetos, ou samambaias, apareceu e espalhou-se com rapidez sobre a superfície. E rapidamente cresceu em todas as partes do mundo, com troncos de 60 centímetros de diâmetro e 12 metros de altura. Verdadeiros tipos de árvore logo se desenvolveram mais tarde e as folhas evoluíram. Aí, havia muitas plantas menores, mas seus fósseis não são encontrados, pois elas foram destruídas, em geral, pelas bactérias que haviam surgido. Ok? À medida que a terra subia, a América do Norte tornava-se ligada à Europa por pontes de terra que se estendiam à Groenlândia. Hoje, a Groenlândia mantém os remanescentes dessas plantas terrestres primitivas sob o seu manto de gelo. Eu acho que isso aí já é comprovação suficiente para vocês entenderem que o livro de Urântia, ele é um livro que não vem para trazer revelações milabolantes do fim do mundo. Ele simplesmente é um livro que conta a nossa história como ela, de fato, aconteceu. O dia que os cientistas, os astrônomos e pessoas mais apuradas na ciência começarem a olhar, a estudar o livro de Urântia e procurar nele informações que hoje poderiam já ajudar o nosso planeta há muito, muito tempo atrás, vocês vão entender que o livro de Urântia não é só um livrinho de historinhazinho que fala sobre ET e tudo mais, não. Vocês vão conseguir encontrar coisas maravilhosas que todo dia eu coloco aqui, nesses pequenos vídeos que eu coloco ali com textos que poucas pessoas leem, agora vocês vão passar a ler, porque ali tem muita informação que caso algum estudioso, algum cientista, pegue, abrace a causa e estude, pode até ganhar aí prêmios Nobel e nem sabem disso, ok? Muito obrigado, só se inscrever esse vídeo aqui rapidinho para você ter uma noção da veracidade do livro de Urântia. Tem mais, depois eu faço mais, quando for aparecendo aqui as oportunidades, eu vou criando outros vídeos para mostrar a vocês, ok? Um abraço, fique com Deus e até o próximo! Tchau, tchau, tchau!